Não existe obstáculos e desafios para aqueles que buscam conquistas e vitórias. Força, coragem, determinação e acima de tudo, dedicação. Eberson Magno Oliveira Souza Lopes, 17 anos, natural de Santa Luz. Um meia esquerda rápido, com habilidade fora de série. Em seu currículo, passagem pelo futebol paulista, onde jogou pela equipe do Turambi no Sub-17 de 2016. Pelo futebol baiano, atuou pelo Esporte Clube Bahia e pelo Olímpia. Como a palavra-chave é nunca desistir, o garoto natural de Santa Luz vai continuar pegando estrada em busca de um lugar ao sol. Música 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 Música